Mano, foi lançada mais uma Drip Star aqui no Anime Fighters, mano. E pra essa daqui eu tô hypado, porque ela pode ser realmente útil por causa de alguns bugs. Exatamente, mano. Lançou aqui uma Drip Star e eu não tô triste, eu não estou em depressão, eu estou muito bem. Estou muito feliz e muito curioso pra comprar esses bonecos. A Drip Star da vez é do quarto mapa do jogo, o mapa de One Piece. E bom, eu expliquei no vídeo de Jojo, pra quem não viu, que eu disse que os personagens de Drip Star aqui, né? Que eu tenho todos atualmente, na verdade tá voltando de One Piece, que a gente vai pegar hoje, mas estou pegando todos aqui. Eles não são úteis. Porque como que eu posso explicar? Por exemplo, os personagens de Drip Star de Naruto é melhor que o Mythical de Jojo, mas já perde pro Mythical de One Piece. Ou seja, o personagem especial, ele é basicamente tipo, ah, tecnicamente o mais raro desse aqui vai ser melhor que o próximo mapa aqui, né? Que é o de Boku no Hero, porém chegando aqui no mapa de Attack on Titan já vai ficar pra trás. Então tipo, cara, nunca ia ser útil, tá ligado? Ia ser útil só se lançasse uma Drip Star do último mapa lançado do jogo, aí ia ser muito forte. Eu disse tudo isso no último vídeo, porém, amigos, as coisas mudaram aqui, mano. E aliás, se você quer saber como que eu tô com esse skateinho aqui, eu postei um vídeo aí pegando todas as montarias do jogo, mano. Essa daqui é a mais rápida de todas. Nossa, eu me sinto muito jogando Tony Hawk. Aí se você quiser dar uma olhada aí, é daorinha, mano, é daorinha ver as montariasinhas do jogo. Tem algumas que são muito bem feitas, tem umas que pelo amor de Deus. Enfim, mano, sem mais enrolações. Bom, o que que a gente vai querer pegar aqui? Tem dois personagens muito roubados, que a gente até vai testar eles no vídeo aqui pra ver o quão roubados eles estão. Que é basicamente o 25% versão Shiny e o 5% ali, mano. Esse 5%, cara, ele basicamente é tão forte que você pode fazer um time inteiro dele. Sim, é tipo muito roubado. Ele dá menos dano, vocês vão ver, vocês vão ver. Ele dá menos dano no ataque básico, a gente vai até comparar isso. Mas, mano, parece que a ult dele é muito roubada, eu tô muito curioso. Eu juntei algum gold aqui pra gente conseguir upar os bonecos e testar definitivamente. E é nóis, mano, vamos lá, vamos ver o que a gente pega aqui. Não vou ligar de gastar Robux, porque isso vai valer a pena. Bom, eu espero muito pegar o 25% Shiny. Porque, mano, o Flash, ele gastou, mano, tipo, 50 mil Robux. Aqui, mano, ele tava fazendo uma livezinha, ele gastou 50 mil Robux aqui e não pegou um Shanks Shiny. E eu quero muito, mano, poder vir aqui no PV dele e poder mandar aqui meu Shanks Shiny, tá ligado? Ele vai amar, mano, ele vai amar. Nossa, mano, o cara nunca mais vai sorrir na vida dele, sério. Bom, vamos ver aqui. Eu tô com muito medo de gastar, porque igual eu disse, ele gastou 50 mil e não pegou. Então, é, vai ser meio complicado. Mas vamos roletar e vamos ver o que a gente consegue pegar aqui, mano. 200 Robuxzinhos aqui pra roletar. Vamos fazendo a soma, como sempre, né, mano? 200 Robuxzinhos. Mano, eu achei que era um Shanks Shiny, cara. Meu Deus. Calma aí, a gente já testa ele, tá? Vamos tentar pegar o primeiro ali, primeiro e tal. E assim vai indo. Mano, eu tô sentindo que hoje eu vou dar sorte. Ó, eu peguei o primeiro personagenzinho. Mano, o Flash, ele não aguenta mais esse boneco. Porque ele roletou. Mano, ele gastou 50 mil Robuxzinhos. Cara, eu nunca vou esquecer isso na minha vida, sério. Eu vou falar isso pra sempre. 50 mil Robuxzinhos. E ele pegou tanto desse carinha, mano. Ele não aguentava mais, cara. Pirate King. Vamos ver o ataquezinho dele aqui. Ele provavelmente não vai ter nada demais, tá? É... Eu não sei. Eu acho que ele não tá bugado. Só falta, né, mano? Ele também tá bugado. Mas não, ó. Deu 7 mil de dano. Cara, não é terrível, na verdade. Não é terrível. É bem legal o ult, na real. Mas ele, definitivamente, não é tão forte quanto os outros. Ó, mano. Só vamos calcular aqui o multiplicador dele. Basicamente, quanto de dano a ult dá em relação ao dano dele. Vamos ver. A ult dele dá 7.2 de dano. Dividido por 1.8. Ele multiplica por 4. É bom. É um mythical, cara. É um mythical, de verdade. E ele aqui no nível 60 dá 38k de dano. E a gente pode comparar aqui o mais raro do mapa anterior. O de ouro dá 48. Eu acho que em relação a dano desses golpes, assim, não vai mudar muita coisa, tá? Mas é um personagem interessante. Já tá bem melhor, na minha opinião. Ele tá bem rápido e tal. Já tá bem melhor do que os outros, cara. Pelo amor de Deus. Já tá utilizável até pra algumas pessoas aí. Mas, mano, é que assim. Essa Drip Star aí, literalmente, tem chance do Barba Branca e principalmente do Shanks Shine serem melhores. Que até o Minha Secret aqui de Tokyo Ghoul, mano. E só deixando bem claro aqui pra vocês. Mostrar o DPS dela. Ela tá cano, ela fica com 20 milhões ali de DPS. E mesmo com o ult dela, que eu mostrei ali no vídeo, né? Da sala 48. Mano, olha o DPS dela quanto fica. 45 milhões. Só ela, certo? Então, se eu disser pra vocês que o Barba Branca, nível 100, pode ser melhor do que ela, mano. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando, cara. Bom, mano, como a gente pegou o Shanks aqui, mas ele é bugado e eu quero testar isso. Parece que ele tá dando muito dano na ult. Vamos tentar pegar esse 10% aqui primeiro. Vamos dar uma olhada. Vamos continuar gastando os Robux aqui. Eu acho que é a terceira vez que eu compro, né? Então, 600 Robux. Aí, vamos lá. Gastar mais. 800. Vou tentar manter aqui, né? Tipo, tentar contar certinho. Mil Robux gastos, ok? Cara, todo vídeo, praticamente, eu peguei um Shine aqui, mano. Então, pô, tem uma chance grande aí de pegar um Shine legal aí e sim gastar muito. 1.400 Robux, é isso? Eu posso não estar perdendo a conta, tá? Na edição aí vai estar diferente, mas na minha cabeça que vai estar outra coisa. Eu vou estar falando outra coisa. Eu acho que é 1.600 Robux que a gente já gastou, eu acho. 1.800 Robux? Não, eu posso estar enganado. Eu não sei. Cara, eu acho que a gente gastou 1.800 Robux agora. Agora eu gastou 2.000. Uau! Ok! Isso é muito bom. 2.000 Robux, o tamanho do bicho, mano. Um monte de um piscar, velho. Cara, na moral, eu só quero equipar ele aqui. Meu Deus, mano. O famoso Big Man. O Julius aqui, mano. Nossa, o tamanho dele, mano. Cara, eu quero muito o testaute dele, sério. Mas vamos deixar pra depois, vamos deixar pra depois. Vamos pegar o 10% aqui. Vamos lá. 2.200 Robux gastos. Cara, se eu pegar outro Barba Branca já vai ser muito bom, sério. 2.400 Robux gastos. Mano, esse bagulho aqui vale a pena roletar, velho. Por isso que vocês podem ver que eu nem tô sofrendo. É lógico, né? Depois de ver o Flash gastar 50.000 em live ali, eu não vou sofrer mesmo, né? Gastei o quê? 2.800 aqui agora? Eu nem sei mais. Já perdi a conta completamente, mano. Oh, cara! Isso é muito bom, meu Deus! A gente gastou muito pouquinho e pegou 2 Barba Branca, mano. Gastamos aqui 3.200 Robux, mano. Eu até conferi aqui. Cara, isso é bom, na verdade. Isso é bom. Vamos tentar ali pegar o 10%. Sempre o 10% é o mais difícil de vir, mano. Mas vamos lá, 3.400, ok. Mano, eu não tô ligando de estar gastando. De verdade, nesse mapa eu não tô ligando. Oh, vamos ver. Shanks não é Shine, tudo bem. Parece que o Shanks normal ainda é bom. Não sei se pra mim vai ser bom, mas parece que ele ainda é bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, nada. Mano, pior que eu já perdi a conta de Robux de novo e eu só tô gastando. Isso aqui é viciante mesmo? Isso aqui é viciante mesmo, cara? Eu espero que venha o 10% logo, pô! Cara, devia dar pra vender por Robux, né, mano? Esses bonequinhos, na moral. Nossa, velho, o Shanks vem e eu já sinto que é Shine e me dá um frio na barriga. Cara, eu já gastei um tantinho aqui de Robux, hein, amiguinhos? Eu já gastei um tantinho! Ah, mano. Oi, mais um Barba Branca. Meu Deus, isso é bom. Mas eu quero pegar o 10% logo, meu Deus. Cara, não é possível. Venha, venha! Meu Deus, já tô gastando demais. Já é muito mais do que eu queria, vem. O bom é que tem a chance da gente pegar um Shine aqui, gastando tanto assim. Olha, o Shanks, mano, só falar de Shine e vem ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nada. Barba Branca é Shine, acho que seria bom também, né? Eu sinto que... Ai, meu Deus, eu já vou poder montar um time de Barba Branca, velho! Eu tudo gastei muito pouquinho pra isso. De verdade, eu achei que eu ia ter que gastar uns 50 mil Robux também. Pô, mas e esse 10%? Gente, e se eu não pegar, hein? Vocês vão ficar com raiva de mim? Eu acho que ele tá bugado, cara! Ele não vem! Meu Deus, cara! Veio 3, 5%? Não faz nem sentido isso. Mas, gente, que isso! Venha, amigão! 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 Pelo amor de Deus! Mano! Qual foi, cara? Eu tô ficando irritado já. Não, não é possível. Não é possível! Mano, sério, 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 sério. Para. Jogo, pelo amor de Deus, me dá o 10%. Gente, sério, eu vou até 20 mil Robux, mano. Não, sério, eu vou gastar no máximo aqui. Ai, finalmente! Ah, meu Deus! Cara, que alívio! Mano, eu odeio o Gacha, cara, com o Robux. Ai, meu Deus! Eu tô nervoso, tô com medo, tô triste. Meu Deus, eu sofri, cara. Eu sofri. Nossa, vou até tomar uma água. Mano, qual a lógica desse Gacha, velho? Eu peguei 3 barba branca, mano. O time tá bonito aqui, mano. O time tá bonito. Esse é o meta, amigos. Ok, mano, agora vamos testar aqui o LOL, né, mano? Vamos ver aqui a animaçãozinha dele. Como eu sempre digo pra vocês... Meu Deus, o barba branco vai atrapalhar. Como eu sempre... Amigão, na moral, na moral... Mano, sai daqui, vai. Sai daqui. Sai, sai. Como eu sempre digo pra vocês, a animação dos personagens sempre é a mais legal pra mim, das Drip Star. Os personagens podiam ser bons, mas pelo menos eles são agora, né? Pelo que dizem, né? Mas vamos ver a animaçãozinha. Ó! Massa, mano, massa. Mas eu não creio que ele seja um personagem bom, mano. Porém, agora que começa, amigos. Vamos testar ele aqui, mano. Shanks. Não é a versão Shiny. Porém, vamos ver esse bug aí que o pessoal tá falando. Eu tô muito curioso pra ver. Eu não sei porque não foi corrigido ainda. Se dizem que é bug. Mas vamos dar uma olhada, ó. Ele tá dando 2 mil de dano. Vamos ver na ult. Mano. 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 Cara, olha o HP que o bicho tá já. Mas eu não sei se vocês estão entendendo. Cara, por porrada, ele dá 2 mil de dano. 2 mil de dano. Mas na ult dele, que é muito rápida, ele dá 12 mil em várias porradas. Mano. Mano. Mano, isso é muito forte. Cara, 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 cara. Eu... Ó, ó, ó. Vamos lá. Pra vocês terem uma base, geralmente, o multiplicador do dano da ult em relação ao dano do ataque básico. Ou seja, quanto de dano a ult do personagem dá em relação ao dano dele do ataque básico. Geralmente, a ultimate é tipo 4, 4,5 vezes o dano do ataque básico. Geralmente é isso. Pra personagem mítico e tudo. Até secret. Mas, mano, eu vou fazer um cálculo aqui agora que eu nunca imaginei que eu fosse fazer nesse jogo. É sério, eu tô com medo do número que vai dar aqui, mano. Primeiro, a gente vai ter que contar quantos hits o ult dele dá, mano. Deixa eu contar aqui, rapidamente. Mano, eu acho que eu contei 8. Deixa eu conferir aqui de novo. São 8, são 8. Ou seja, mano, a ult dele, cada porradinha dá 12 mil de dano, certo? Dividido por 2.400... Não, 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 calma. 12 mil vezes 8, que é 8 hits. Mas, mano, a ult dele, no nível 30, no nível 30, dá 96 mil de dano. Cara, eu vou até pegar um personagem normal aqui, mano, só pra comparar. Se liga, mano, eu peguei o Zoro aqui, é um personagem raro, ok? Vamos ver o ult dele, mano. Nível 30 também. Se liga. 3 mil de dano. Cara, 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 agora eu tô entendendo o que o pessoal falou desse Shanks Shine aí, mano. Agora eu entendi, valia a pena mesmo o Flash gastar 50 mil Robux. Uma pena que você não pegou, né, mano? Mas, nossa. Bom, então vocês lembram, né, do multiplicador, que é geralmente 4X, né? Mano, vamos dividir isso daqui por 2.400, que é o dano dele. Mano, mano, mano! Vou dar Enter. 40! Mano, não, isso não existe. Isso não existe. Mano, eu vou até ligar pra um amigo meu aqui pra contar isso, tipo, sério. Mano, meu amigo aqui, ele falou, eu vi vídeo ridículo quando eu falei que é 40 vezes aqui o bagulho. Ele tá indignado, vai ser nerfado, impossível, na moral. Eu fiquei uma madrugada com esse meu amigo, mano, vendo o multiplicador de dano dos caras. Tipo, a gente calculava o dano básico dele e o dano do ult via o multiplicador. E, mano, era tudo, eu acho que o máximo que teve foi, tipo, 6, sabe? O multiplicador 6X. E o cara me vem com 40X, mano. Mano, na moral, eu vou até upar ele aqui pro nível 90. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele não vai dar tanto dano, ele tá dando 1 milhão, 1.2 de dano. Em comparação, Kid Bull dá 2 milhões de dano no nível 90. Mas, mano, vamos ver aqui qual tem o maior DPS. Vamos dar uma olhada? Se liga, se liga, tá 4 milhões ali de DPS. O meu Secret, tá? O Secret, tecnicamente, é o personagem mais forte. Deu 6.6 milhões de dano ali. Quase isso, quase 7 milhões. Agora, vamos ver, mano, o Shanks, véi. Que, aliás, luta muito mais rápido. Vamos ver, mano. Eu só vou olhar o DPS, eu só vou olhar o DPS. Mano. Mano. Mano, cara, assim, qual foi, tá ligado? Não, e a gente pode fazer cálculos aqui, amigas. Porque, ó, vamos ver quantos de dano tá dando a ult. Cada porradinha da ult dele, véi, sério. Deve ser uns 40 milhões, não é? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada. Ah, não, 9 milhões. Desculpa, eu sou ruim de matemática. Cada porradinha é 9 milhões, o total é uns 40. Então, a ult dele dá 40 milhões de dano. Vamos comparar aqui com o Nagato, mano. Que olha a demora que é pra ultar, tá? Vamos ver quantos de dano ele vai dar na ult. Vamos ver, o Shibaku Tensei aqui, mano, gigantesco. Vamos dar uma olhada o dano. 23 milhões? Metade do dano. E, mano, o Shanks, ele ulta muito mais rápido, tá ligado? Tipo, olha aí, se eu coloquei ele pra bater depois, ele vai ultar primeiro que o Nagato, tá ligado? Tipo, ele ulta muito rápido mesmo, mano. Meu Deus do céu. Imagina ele versão Shine, mano. Agora eu entendi o Shanks Shine. A gente pode até fazer esse cálculo aqui. Deixar ele, tipo, nível 100. Deixar ele Shine, ele dá 6.3 milhões. Então, a gente só faz 6.3 milhões vezes 40. Mano, ele vai dar 252 milhões de dano. Na ult, no nível 100. Cara, isso não é possível que não vão arrumar isso, sério. Mano, sério, isso é simplesmente muito absurdo. Nossa Senhora. Dá pra fazer um time full Shanks, mano. Tipo, sabe? Todos esses meus personagens secretos aqui que eu peguei, completamente inúteis. Mano, na moral, o pessoal tá falando que tá bugado, mas não arrumaram até agora. Eu duvido que isso seja bug, mano. Meu Deus. Bom, mano, mas a gente já viu que um time de Shanks é viável. E olha aqui um Shanks que nem é Shine. Mas a gente tem um personagem que aparentemente é mais roubado do que ele ainda. E a gente tá falando aqui exatamente do Big Man, mano. Meu Deus, definitivamente grande aqui o homem. Cara, assim, quando me falaram que um time de 5 barbas brancas era meta. Que meta, pra quem não sabe, é tipo, a melhor coisa pra você usar na atualização, sabe? Eu duvidei muito. Eu falei, não, não é possível. Mas agora, depois de ver o Shanks, cara, eu honestamente... Nossa, eu tô até com medo, mano. Cara, só bora. Na moral, só bora ver. Primeiro eu vou ver a ult dele, tá? Ó, eu tava com dúvida. Eu achei que a ult dele ia demorar muito pra carregar. Porque parece que a ult dele dá muito dano. Vamos dar só uma olhada aqui na ult dele, como é? Nossa Senhora, mano. Efeitão que faz e... Mano. Ah, não. Você tá me tirando. Você tá me tirando que tirou metade da vida do bicho daqui, véi. Não, não é possível, cara. Não, não é possível, mano. Já foi. Já foi. Mano. Gente. 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 Eu quero uma Arba Branca Shine, tá? Assim, tipo, pra agora, tá entendendo? A gente pode dar uma olhada em quanto dano ele deu na ult, vendo aqui o HP do bicho. Ele já tá dando bastante dano por porrada, mas ó, 535 mil, desceu pra 311. Ele deu 224 mil de dano na ult, que é super rápida. Mano, graças a Deus deu pra contar sim. Porque vocês viram tanto de número que apareceu ali. Mano. Na moral. Na moral. Pra fazer um multiplicador agora. Agora, gente, igual eu falei, o normal era 4 vezes no máximo. Mas, mano, ele me dá aqui 4 mil de dano no nível 37. Então, a gente vai ter que fazer 224 mil de dano que ele deu na ult, dividido por 4 mil, mano. Cara, que vai dar um multiplicador de 56 de dano. Mano. Mano. Eu duvidei tanto quando falaram que isso era meta. Na moral. Ok, mano. Vamos upar aqui agora o nosso Barba Branca pro nível 90. E ele pode ser aqui, do rank de dano aqui, dos meus personagens mais fortes, ele ser o mais fraquinho. Honestamente, ele nem é tão fraco não, mano. 1.4 milhões. O Majin Buu, que é um secret aqui, dá 2 milhões. Cara, isso é muito interessante. Mas, definitivamente, o que é mais interessante de tudo é ver, amigos, o DPS. Olha ali, olha ali. Quanto que é o DPS do Kid Buu? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, ó, ó. 6.8 milhões. Vou até arredondar pra 7, tá? 7 milhões, Kid Buu. E agora, amigos? Bora ver o do Barba Branca, mano. Sério, eu tô com medo dele sumir com o chefe aqui, mano. Cara, ele ataca muito rápido. O ult dele carrega muito rápido. E vamos dar uma olhada no dano da ult dele. Vamos ver o DPS. Mano, 27 milhões de dano. Cara, isso é simplesmente ridículo, mano. Isso é simplesmente ridículo. E, cara, by the way, o Shanks e eles são bem parecidos, né, mano? Que, aliás, o Shanks, ele até luta mais rápido, eu acho. Mas, ó, o DPS dele ali, ó, 25 milhões. Eles têm um dano muito, muito, muito parecido mesmo. Só um multiplicador que é um pouco menor, só que o Shanks, ele luta muito rápido. Mano, eu nem sei quem é melhor pro meu time, tá ligado? Eu só sei que, mano, só esses dois aqui, nível 90. Só esses dois aqui já somem com o bichinho ali, mano. Na moral, meu Deus, cara. Que coisa deliciosa. E a gente pode até simular o dano dele no nível 100 aqui, mano. Que a gente sabe que o multiplicador dele é 56. Ou seja, cara, ele ia dar 229 milhões de dano com a ult, mano. Sério, isso é tipo quase 100 milhões de DPS, coisa assim, mano. Mano, o pior que eu parei pra pensar aqui, o Barba Branca, ele tem aqui 1.4 milhões no nível 90. E no nível 100, isso meio que triplica. Ou seja, isso também triplica o DPS dele. E se ele deu ali 25 milhões de dano nesse nível, no nível 100, ele ia dar 75 milhões de DPS. Isso no mesmo nível que a minha Secret de Tokyo Ghoul, que dá 45 milhões de DPS. Ai, ai, viu, família? Só um Barba Branca Shiny na minha conta agora. Na moral, única coisa que eu queria, mano. Nossa, ia acabar com todas as trevas na minha vida. Ok, mano, eu apresento aqui vocês agora o meu mais novo time. Se liga na tropinha aqui, véi. Bom, mano, vamos fazer comparações aqui. O meu time antigo tinha dado, no máximo, o maior DPS dele foi 88 milhões. E agora, amigos, vamos ver o quanto de DPS que esse timezinho vai dar. Lembrando que eles nem estão roubando pro máximo aqui, porque eu queria, mano. Sério mesmo, não dá, assim, pro vídeo de hoje pra fazer isso. Mano, sério, só bora ver. Sério, só bora ver o DPS quando todo mundo tá... Mano, já tá 30 milhões só nas porradas, véi. Mano, na moral. Agora começou os ultis, começou os ultis, começou os ultis. Nossa, começou agora os ultis, meu Deus. Já foi pra 100 milhões de DPS. Olha que a Eta nem tinha ultado ainda, mano. Ela voltou ali pra 80 milhões. Se todo mundo ulta junto, meu amigo. Cara, 100 milhões, mais de 100 milhões de DPS, mano. Isso sem buff de dano, nem nada. Mano, olha isso. Eu acho que eles vão ultar juntos agora. Eu acho que eles vão ultar juntos. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Meu Secret e eles. Não, eles não vão, não vão. Foi muito quase, mas não foram. Mas já deu 118 milhões ali. Mano, se pá, agora eles vão estar juntos. Se pá, agora eles vão estar juntos. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus, meu Deus. 124 milhões ali, o máximo, mano. Cara, que coisa absurda, véi. E pior que o bicho, ele morreu muito rápido. E não deu pra fazer os testes direito, porque mataram muito rápido ele. Ó, se pá, vai ultar tudo junto. Vai ultar tudo junto agora. Meu Deus, meu Deus do céu. 150 milhões de DPS. Ah, mano, como assim, véi? Como assim? Eles nem tão fados pro nível máximo aqui, mano. Eu peço só um pouquinho eles. Mano, meu Deus, cara. Agora pro próximo teste. Vamos ver quanto tempo a gente vai demorar pra derrotar o boneco mais forte aqui. De Hunter x Hunter, né? O último mapa atual aqui do jogo. Lembrando que o meu time antigo demorava uns 3 minutos. 3 minutos e 10. Só bora lá, mano. Vamos ver quanto tempo vai demorar aqui. Nossa senhora, esses ultis. Mano, 1 bilhão de vida já foi embora. Simplesmente. Eu dei tipo 1 bilhão de dano em 15 segundos. Mano. Dois míseros minutinhos, véi. E olha que eles nem tão upados, mano. Eu upei eles muito pouquinho aqui, véi. Meu Deus, amigos. O que rolou? O que rolou? As Drip Stars são boas agora. Meu Deus. Bom, mano, meu time tá quase perfeito. Essa mocinha aqui, ela até que é boa. Na verdade, o Barba Branca é melhor ainda que ela. No nível 100. O Barba Branca no nível 100 ia dar mais dano que ela, né? Então, mano, se pau, eu teria que pegar mais 2 Barba Branca mesmo. Mano, eu não queria me submeter a isso. Eu falei, não, eu não vou seguir o meta, mano. Eu vou fazer meu timinho. Mas, cara, é simplesmente ridículo. A força desse personagem, tá ligado? Talvez eu tenha que pegar mais 2 sim, mano. Pra fazer um timezinho aqui. Ele só não pode ser nerfado, né? Esse é meu medo. Meu Deus, cara, que coisa insana. Enfim, mano. Mas é isso por esse vídeo. Espero que tenham curtido. Espero que tenha valido a pena aí pra vocês. A falta de vídeo que teve ontem, mano. Me desculpa. Aconteceram coisas aqui, como eu disse pra vocês. Mano, eu peguei 1 milhão de inscritos. Nossa, um monte de coisa aconteceu. Mas foi tudo bem resolvido já. Tô melhorando, tá? Mas pode deixar que eu vou recompensar essa falta de um videozinho aí que teve, né, mano? Que esse mês aí é mês de vídeos diários. Enfim, mas é isso por esse vídeo, mano. Nos próximos, a gente upa mais aqui os nossos Barba Branca e é nóis, mano. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto. Até a próxima. Fui!